Seu Cativeiro Rosas plantadas por mim Rosas plantadas por mim Seu Cativeiro vai ser um jardim Com rosas plantadas por mim Rosas plantadas por mim Rosas Rosas plantadas por mim Rosas plantadas por mim Dinheiro algum, o resgate brilho, te derrubo Dinheiro algum, o resgate brilho, te derrubo Jamais E se a polícia aparecer, vou voltar pra correr Vou voltar pra correr Entre você e eu, só a sala e o corredor Que é pra você morrer de amor Que é pra você morrer de amor Vou mandar uma carta a seus pais Com letras recortadas de jornais Por dinheiro algum, o resgate nenhum Te devolvo Por dinheiro algum, o resgate nenhum Te devolvo Come on Com letras recortadas de jornais